Fala galera do Claudinho Fala galera Claudinho França 72 Então galera A gente vai dançar aqui A música As dancinhas do Fortnite Grava aqui, pronto Então a gente está aqui no computador Quando está aqui na TV A gente vai agora para o Contar Vai lá que nasceu Meu Deus aí Tchau Tchau Se quiser aumentar o volume pode Tchau Mamãe, então a gente que eu vou fazer aqui Pra gente aumentar o volume Tá Tchau